Bem-vindos ao quinto Últimas Leituras por aqui. Essas últimas leituras eu pensei muito em não fazer, porque um pouco antes da Flip, eu decidi ler alguns livros de autores que estariam lá, pra poder fazer um especial que sairia durante a Flip. E como esse vídeo vai sair depois, tecnicamente todos os livros que estão aqui já estão resenhados no canal, mas eu sei que às vezes esses vídeos fazem com que vocês se movam em direção às resenhas, então eu decidi manter aqui. Então todos os links vão estar no card, tá? Não vou ficar repetindo isso durante o vídeo. A primeira leitura que eu fiz pra Flip foi o Escute as Feras, da Natasha Martin. Esse livro aqui é da Editora 34, com tradução de Camilla Vargas Boldrini e Daniel Luhmann. A Natasha é uma autora francesa, que é na verdade antropóloga, e fez um estudo sobre como a personalidade das pessoas se desenvolve em via única na nossa sociedade. E como em outros povos ameríndios, em povos indígenas ao longo do mundo, a gente tem essa unidade desafiada de alguma forma pela relação com o outro, e essa outra idade sendo os animais, os minérios, sol, astros, enfim. E aí em uma das suas viagens a esses lugares, ela fez muitas viagens pra Taiga e pra Tundra, que ficam nos extremos polares do país, do planeta, que fica nos extremos polares do planeta, ela acabou se encontrando com uma ursa, e ela entrou num embate físico com essa ursa, porque ela tava parada, a ursa olha pra ela, ela não recua, a ursa ataca. E ela tinha alguns instrumentos ali descalado, umas picaretas assim, que a gente vê naqueles filmes, ela ataca a ursa assim, meio sem conseguir enxergar, ela teve o rosto mordido pela ursa, né, então tava cheia de sangue, cheia de pelo, uma confusão, e aí a ursa se machuca e foge. Então assim, ela sabe que ela machucou a ursa de alguma forma, porque a ursa, ela sangra, ela sente o sangue, ela vê escorrendo na fuga da ursa, mas ela não vê o que ela machucou. Ela, por outro lado, fica com o rosto completamente machucado, crânio, pedaços, ela perdeu acho que dois dentes nesse ataque, e ela vai então, primeiro pra Rússia, que é o país mais perto ali de onde ela tá, pra ser atendida pelos médicos. Nesse caminho, a gente tem ela, esse encontro com a ursa, a gente tem um momento ali mais médico, em que ela fica entre médicos russos e franceses, fazendo cirurgias e tentando recuperar o rosto, o couro cabeludo, retomar a alimentação, e depois a gente tem um momento em que ela reflete sobre o que significou esse encontro, e ela retorna a uma habitação em que ela fazia já anterior com alguns desses povos, pra continuar o trabalho dela e entender também a nível individual o que aconteceu com ela. O que acontece pra mim nesse livro é que, no primeiro momento, ela já entra com a gente com essa coisa da ursa, que às vezes eu acho que tem uma megalomania ali que incomoda a quem não compra essa ideia logo de pronto. No momento em que ela tá no hospital médico, é muito interessante ver ela refletindo sobre os efeitos psicológicos desse contato, e numa parte final, que é bem maior, ela vai se colocar muito, na minha visão, como uma pessoa especial por causa desse contato com a ursa, que é uma das formas que essa tribo indígena enxerga esse encontro, eles veem como se ela fosse meia ursa também, e aí a partir de então ela divide os sonhos com a ursa, ela divide o ímpeto com a ursa, enfim, é uma questão superior, assim, divina, de alguma forma, e ela se coloca muito nesse lugar. E aí pra mim ela se perdeu. Esse livro ele se coloca como antropologia, e aí eu acho que se a autora concorda com isso, talvez seja um pouco antiético da parte dela, porque ela sai completamente da ciência pra falar de uma experiência individual, em que ela se coloca como superior dentro de uma hierarquia, no grupo que ela estuda, e ela faz isso de uma forma entendendo mal o que aquele próprio grupo entende, porque existe um membro do grupo que diz, inclusive, assim, a gente não pode ter ela aqui, e vocês sabem que essas pessoas marcadas não podem ficar com a gente. E ela entende, tipo, que porque algumas pessoas resistiram a essa compreensão, que ela é especial. Só que não, assim, tipo, a cultura indígena diz outra coisa, enfim. Eu achei que tem muitas questões aqui que tem a ver com a apropriação cultural, que tem muito de branca colonizadora europeia entrando em contato com algumas questões que são cotidianas, talvez, pra essas tribos, e ficando deslumbrada porque, de alguma forma, aquela cultura a exalta. Eu fiquei muito decepcionada, porque estavam falando tão bem desse livro, e eu esperava também gostar. Eu percebi que quem não gosta, costuma não gostar pelos mesmos motivos que eu. Então, acho que existe ali uma coisa que ou você compra ou não compra, né? Depois, o segundo autor que eu decidi ler pra essa questão da Flip foi o Alain de Rosa, e eu peguei os dois livros dele com a editora Noz. Então, eu agradeço bastante a editora que me enviou esses livros, assim como a 34 que me enviou da Natasha. E o primeiro livro deles é o Reza de Mãe, que é um livro adulto de contos. E o segundo é o Zumbi Assombra Quem, que é um romance infantil. E os dois, eles têm um caráter poético muito grande. E o autor, ele tem um jeito de escrever que vai embalando a gente no ritmo. Ele tem um jeito subjetivo, ele escreve as frases de uma forma indireta. E enquanto no livro dele adulto e de contos, ele vai explorar o cotidiano, seja ele na periferia com pessoas negras, seja ele na periferia com pessoas em modo geral, mas sempre nesse espaço social, de uma forma bonita, de uma forma às vezes divertida, mas sem necessidade de grandes arroubos na história, sem grandes viradas no texto, sem grandes acontecimentos. Muitas vezes é só uma história, por exemplo, como o primeiro conto, que são várias pessoas ali tentando tomar banho, e aí não pode ligar o chuveiro e o chuveiro de lá estiver ligado. Então ele vai falando sobre as pessoas tomando banho ao longo do dia e se comunicando com quem está do lado, com o vizinho, para ver se aquela pessoa está com o chuveiro desligado, para não cair energia nas duas casas. Então assim, são coisas muito banais para quem mora nesses espaços e passa por isso, mas que o Alain de Rosa conta de uma forma a evidenciar a peculiaridade e a individualidade de cada uma dessas pessoas. É muito bonita a forma como ele escreve. A minha única crítica é que são muitos contos num livro muito curtinho, e aí eu tive a impressão de que os contos menorzinhos, eles funcionam muito bem, quase como poemas mesmo, porque você entende ali a essência, o sentimento, a subjetividade. Os contos mais longos, eles exigiam um pouquinho mais do nosso esforço, porque a gente precisava entender a subjetividade durante um longo espaço de tempo, e o Alain de Rosa é um autor que exige muito do seu leitor. E aí eu acho que alguns poucos textos dele longos funcionavam um pouquinho melhor, porque abriam um pouquinho a mão da poética para poder trazer um pouco mais de enredo. Mas assim, também não são exatamente críticas, são só as sensações que eu tive ao ler. E o Zumbria Sombra Key, inclusive, que tem ilustrações lindas do Edson Ike, eu vou mostrar para vocês aqui dentro. Olha que lindeza. Essa edição da NOS é muito caprichada, ela tem um formato todo diferente, tem essas ilustrações em amarelo, e tem toda uma diagramação diferente, né? E aqui a gente vai acompanhar uma criança chamada Candê. O Candê, ele é negro, ele tem uma família negra, e ele está naquele momento de descobrir que ele é negro e entender como que o racismo opera em cima dele na sociedade. Ele passa por alguns momentos de descoberta subjetiva, a gente percebe ao longo do tempo que as histórias que o tio dele conta, que as histórias que a mãe dele conta aí mais pontualmente, começam a povoar esse imaginário ancestral do Candê. Mas, por outro lado, ele tem algumas percepções objetivas de que eles, por exemplo, reforçavam o racismo dos amigos dele, ou era conivente com esse racismo. E é curioso, porque se adultos, quando percebem isso, chegam a essa conclusão, às vezes até, assim, não só pessoas negras, mas mulheres, LGBTs, chegam à conclusão de que foram coniventes com isso e sofrem muito, mesmo sabendo que, antes da percepção de que a coisa existe, de como ela opera, não é possível impedir que ela aconteça, não é possível combatê-la, o Candê sofre muito mais, porque ele é uma criança, emocionalmente, ele tem uma maturidade muito menor. E aí é muito emocionante para mim acompanhar essa história. Eu chorei algumas vezes lendo, eu acho que eu acabo gostando mais do Infanta Juvenil, mas também é interessante comentar que, diferente de muitos autores, aqui o Alan de Rosa, ele não altera a forma como ele escreve para falar com crianças, ele só muda o enredo. Então, aqui eu fico até na dúvida de que com qual idade seria possível colocar uma criança para ler esse livro, porque eu acho que ele exige um pouco de esforço, não só da leitura, da compreensão geral do que está acontecendo, panorâmica, como da compreensão de sentimentos que o Alan de Rosa propõe. Eu sempre fico na dúvida o quanto as crianças têm uma possibilidade maior disso, ou realmente, como a gente está falando, de uma ancoragem, de uma plataforma na literatura, isso acaba sendo mais difícil para elas de acessarem. Talvez se fosse via oral ou outras vias que elas têm uma experiência com, talvez fosse mais fácil e mais acessível. A terceira e última autora que eu peguei para esse especial da Flip foi a Nier Noh. E aí o meu critério para ler ela foram os dois livros mais curtinhos que eu tinha aqui em casa. Todos os livros da Nier Noh são curtinhos, eu acho que o único que tem quase 200 páginas é Os Anos, que é a obra mais conhecida dela. E como Os Anos é Grandão e O Jovem, que foi lançado agora e que vai ser o destaque na Flip, é bem curtinho, tem 36 páginas, eu pensei que eles seriam legais de ler juntos também, né? Então eu falei do acontecimento aqui para vocês já, foi o primeiro livro da Nier Noh que eu li e eu assisti o filme e adaptação cinematográfica que eu falo no vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E aí depois eu fui ler O Lugar. E por quê? Quando eu vi o filme, eu percebi que existia uma ambientação ali que não estava no acontecimento. Eu conversei com uma amiga minha, a Juliana, do Lê Mulheres, que estava comigo lá na sessão de cinema e ela disse que isso vinha dos outros livros. E eu achei isso de uma delicadeza muito grande da direção e roteiro do filme, de pegarem nos outros livros o que precisa para compor um background, né? E aqui eu vi completamente isso. O Lugar vai falar muito sobre o crescimento da Nier Noh, dessa família que é uma família muito pobre e que aos poucos conquista alguns direitos, conquista estudo. Essas coisas de famílias que vai ter a primeira criança que se alfabetiza, que completa o ensino médio, que faz uma faculdade. E aí a gente cria esse grande abismo entre esses pais que trabalharam a vida toda para proporcionar isso para as crianças. E as crianças que, tendo tudo isso, não conseguem mais atingir alguns aspectos de diálogo, por exemplo, ou de convivência com essa família. E é muito doloroso. Mas o lugar é principalmente sobre esse lugar social que eles ocupam na sociedade francesa, sobre essa possibilidade de movimento, sobre como, quem é das classes de cima, por mais que as classes de baixo tenham mais dinheiro, elas sempre vão perceber pelo modo de falar, pelo modo de comer, por todos os hábitos, qual classe aquela pessoa pertence, de onde ela vem, o que exala ali, naquela existência. Esse livro aqui, ele me tocou muito, muito mesmo. Eu não sei se eu gosto mais dele ou do acontecimento, mas eles estão ali disputando o meu top 2. E depois eu acabei lendo A Vergonha, que eu terminei hoje, inclusive. E esse livro aqui vai contar a história, ele começa contando a história de uma agressão que a mãe dela sofreu, do próprio pai. Ele poderia ter tirado a vida dela, ele estava com uma arma branca, ele é apontada para ela. quando a Annie entra no cômodo, ela vê essa cena. Mas aí, ao longo do livro, ela acaba por expandir essa vergonha e conversar muito com o lugar, falando sobre essas vergonhas sociais que a família dela passava. Sobre como existiam lugares para tudo, como existia o lugar em que ela poderia ser a garota pobre e o lugar em que ela era a garota estudiosa, respeitável e outras coisas mais que faziam parte dessa dicotomia. e como a única coisa na vida dela que foi democrática nesse sentido foi o fato de que essa violência que o pai teve com a mãe dela não poderia ser contada em lugar nenhum. Aquilo não pertencia a lugar nenhum. Aquilo tinha um não lugar e esse não lugar habitava a Annie Ernaud de uma forma muito incômoda durante todos esses anos. Em todos os livros que eu citei aqui da Ernaud, nesses três que eu li, a gente tem a presença dela muito constante conversando e dialogando com uma gente que é o leitor pra falar do próprio fazer que ela tá tendo. Então ela diz pensei em escrever sobre isso quando comecei a escrever esse livro registrei tal coisa dessa forma entre parênteses e ela faz isso em todos os livros eu acho que desses aqui o que ela mais faz de longe é o A Vergonha. Se por um lado é um livro que me parece muito interessante como chave de leitura pra outros livros por entender como ela vê esse fazer ela até diz que ela propõe fazer uma etnografia de si próprio e a gente sabe que ela chama a obra dela de autossociobiografia ou seja ela explora questões sociais a partir da sua biografia apesar de tudo isso eu acho que é um dos livros mais arrastadinhos da Ernaud sim, ele tem menos de 100 páginas mas tem momentos em que ela tava descrevendo o lugar onde ela estudava a igreja e eu tava tipo ai, não sei se me interessa tanto tenho um pouco de dificuldade com essas partes descritivas mas ela tenta apresentar pra gente todos esses espaços que ela circulava pra depois poder aplicar a vida dela naquele espaço e a gente poder compreender como ele funciona num todo eu acho que funciona mas não quer dizer que a experiência de leitura seja exatamente muito boa né não é assim que funciona mas de qualquer forma eu continuo super fã da Ani Ernaud e pretendo continuar lendo os livros dela enquanto a Fosforo continuar publicando essas edições bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela ou no botão inscrever-se aqui embaixo que fica pertinho do de like e clicando lá você ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma do Youtube você também pode deixar seu comentário dizendo pra mim o que você achou se você já leu algum desses livros eu quero muito saber então comenta aí embaixo e se você quiser você pode apoiar o B de Barbary financeiramente a partir de 8 reais mensais em catarse.me barra B de Barbary o nome das pessoas que já me apoiam vão passar aqui na tela e eu mando um beijo grande pra você e em dobro pra elas obrigada por financiarem meu trabalho e por assistirem esse vídeo até o final um beijo e até a próxima